É importante, gente, utilizar esses movimentos com consciência, porque geralmente nós somos treinadas a agradar as pessoas e não pensar como nós estamos nos sentindo realmente. E o que importa, gente, o que realmente importa é como nós nos sentimos diante das situações da vida, da nossa dança. Então eu posso estar linda e maravilhosa por fora se eu não estiver me sentindo bem, se eu voltar para casa com vazio por dentro, a dança não cumpriu a sua missão, a sua abençoada missão de me reconectar com a fonte, de vibrar as minhas células na alegria, no amor, na cura, na celebração, na prosperidade. Ou se eu estiver num outro momento, se eu estiver num momento difícil, se eu estiver numa dor, num luto, conseguir fazer com que aquilo não cristalize no meu corpo. Que eu aceite, a dança também pode ser aceitação, gente. A aceitação é a onda, é se permitir, ok, não tinha como ser diferente, então nesse momento eu vou fluir com as ferramentas que eu tenho e fazer o melhor que eu posso com as possibilidades que eu tenho no momento. Esse é o grande exercício do Dan Sakura, é trazer essa consciência, é fazer esse link. Tchau, tchau.